Estão trabalhando, o Kennedy está por aí Deus abençoe, Deus abençoe os nossos familiares que estão aqui Nem todos puderam estar, alguns não residem aqui Outros estão em atividade, em trabalho Por esse motivo não estão aqui Outros porventura quem sabe estarão ainda chegando Eu quero convidá-los a estar em pé A irmã Juraci está chegando, o esposo do pastor Vilso Zábio de Araranguá As irmãs que acompanham a irmã Juraci estão ali São bem-vindas também, é uma alegria poder recebê-las nesta noite Deus abençoe as vossas vidas Todos em pé, vamos dar uma saudação de bem-vindo Depois vamos louvar ao Senhor com cântico E você tem a oportunidade Os irmãos com certeza observaram Os irmãos aqui de Criciúma observaram Quem está próximo de você que está nos visitando Você não deixe de estar De abraçar e dizer que bom que você veio Você é bem-vinda, bem-vindo em nosso meio Então depois do bem-vindo você pode sair do seu lugar E abraçar quem estiver próximo de você E dizer aos nossos visitantes que eles são bem-vindos Levante a sua mão comigo e juntos vamos dizer Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Que bom que você veio Ao chegar aqui Neste lugar Encontrei você feliz Com você também Em comunhão Adoramos ao Senhor Ao chegar aqui Ao chegar aqui Neste lugar Encontrei você feliz Sou você Com você também Em comunhão Adoramos ao Senhor Bem forte, com alegria Com alegria Cantamos Com alegria Louvamos Louvamos Vou ficar aqui Vou levar você Dentro do meu coração Vou ficar também Vou ficar também Em seu coração Se nós somos mais irmãos Ao sair Ao sair daqui Vou levar você Dentro do meu coração Dentro do meu coração Vou ficar também Vou ficar também Em seu coração Se nós somos mais irmãos Bem forte, com alegria Com alegria Cantamos Com alegria Louvamos 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 O amor de Deus Te abençoei Fui abençoei Foi abençoei também